Fala moçada, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Deixa o seu like, já se inscreve no canal que é super importante pra você aí não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, nesse vídeo eu quero trazer aqui pro debate uma declaração do comentarista Kendrick Perkins da ESPN. Pra quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe muito bem, né? Como eu adoro as falas do Kendrick Perkins, porque sempre são aspas que geram muita discussão. E dessa vez não foi diferente, né cara? Durante o first take, Kendrick Perkins foi perguntado sobre o Cleveland Cavaliers, né? Tendo agora Donovan Mitchell montando realmente um elenco muito forte, Kendrick Perkins foi perguntado sobre a sua opinião, o que ele pensa do Cleveland Cavaliers e tudo. E o Kendrick Perkins foi bem incisivo dizendo que na opinião dele, Cleveland tem o melhor starting five da liga, cara. Eu peguei aqui a aspa do Kendrick Perkins e vou ler aqui pra vocês. Ele diz o seguinte, no papel o Cavaliers possui o melhor quinteto titular da NBA agora. Vão ser quatro potenciais All-Stars, afinal, atuando juntos na próxima temporada. Ou seja, segundo o Kendrick Perkins, Cleveland trazendo o Donovan Mitchell tem quatro jogadores que podem ser All-Stars no próximo ano. E sendo sincero, falando bem a verdade, ele não tá errado. A gente olha o elenco do Cleveland e a gente vê Jared Allen e Darius Garland que foram All-Stars na última temporada. Donovan Mitchell que é um All-Star mais do que consagrado na NBA. E o Evan Mobley que tem uma grande chance de ter uma temporada do nível All-Star. Então, realmente são quatro jogadores de um nível muito alto, tendo ali ainda Isaac Okoro ou Carlos Lever para montar o restante do starting five. De fato, o Cleveland tem um baita do starting five. É um quinteto titular muito forte. Lembrando que no banco, o Cleveland ainda tem o Kevin Love, que foi o segundo colocado na corrida para Sixth Man of the Year. Então, de fato, cara, o Cleveland tem um baita de um elenco. Só que eu acho que dizer que o Cleveland tem o melhor starting five de toda a liga, eu acho que é um pouco precipitado. Eu sou um grande entusiasta desse Cleveland Cavaliers, né? Para quem acompanha o canal há mais tempo sabe muito bem que desde a temporada passada eu gosto muito do Cleveland. E com a chegada do Donovan Mitchell eu me empolguei mais ainda. Só que eu não tenho esse culhão que o Kendrick Perkins tem de cravar que o Cleveland tem o melhor starting five da liga. Eu acho que não. Eu acho que se a gente for pegar, por exemplo, o starting five do Golden State Warriors, eu acho que é um starting five talvez um pouco mais equilibrado. A gente pega o starting five do Boston Celtics, principalmente, tendo ali Tatum, Brown, Marcos Smart, Malcolm Brogdon agora, Al Hofford e Robert Williams. Para mim é um starting five mais coeso, é um starting five melhor do que o do Cleveland Cavaliers. Beleza que o Cleveland tem quatro jogadores que tem nível de all-star, mas eles não são potenciais all-stars. Eles não vão ser all-stars nessa próxima temporada. Pelo menos não os quatro e disso eu tenho até uma convicção muito grande. E eu também não acho que o Cleveland tem o melhor starting five da liga, porque, como eu disse, eu ainda vejo times mais prontos do que o Cleveland, que tem cinco titulares melhores do que o do Cleveland Cavaliers. Mas isso quer dizer que eu não acho que o Cleveland é um time muito bom, que eu não acho que o Cleveland é um baita de um time? Não, eu acho. Para mim o Cleveland é um senhor time, é um time de muita qualidade. Só que eu acho que o Kentucky Perkins forçou um pouquinho a barra, dizendo que tem o melhor starting five. Não tem, tá? Para mim o Cleveland ainda não tem o melhor starting five. Queria aproveitar esse vídeo falando do Cleveland para trazer uma declaração do Seth Yosman, que está jogando o Eurobasket, que é jogador do Cleveland, onde ele falou sobre a chegada do Donovan Mitchell. Eu achei bem legal a fala do Seth Yosman, vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte. Essa fala eu concordo, tá? Como eu disse quando eu analisei o elenco do Cleveland depois da chegada do Mitchell, eu acho que o Cleveland é um time que vem para brigar na Conferência Leste. Eu não acho que é um time para final de conferência. Não, eu acho que é um time que pode chegar. Mas o mais provável, na minha opinião, é um segundo round. Um segundo round, eu acho muito justo para esse Cleveland. Mas eu concordo com o Seth Yosman de que o Cleveland vem para brigar. O Cleveland vem para incomodar. Se tem algum time no Leste que pode furar essa bolha de favoritos, que tem Celtics, que tem o próprio Milwaukee Bucks, que tem ali um Philadelphia, se tem um time que pode furar essa bolha, na minha opinião, é o Cavs. Então, eu achei legal a fala do Seth Yosman, porque mostra que o próprio jogador do time tem uma visão parecida com a mim. Então, eu fico até mais tranquilo de ter essa opinião de que o Cleveland vem para incomodar. Mas, bom, quis trazer essa fala do Kendrick Perkins para discutir um pouco sobre esse starting five do Cleveland. Como eu disse, eu não acho que é o melhor starting five da liga, como o Kendrick Perkins pensa. Mas, e para você? Você vê esse Cleveland tendo o melhor starting five de toda a NBA? Comenta aqui, que eu quero saber sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha o conteúdo com os seus amigos, tá? Galera, hoje ainda tem muito vídeo para sair. Hoje é dia de redraft no canal, então fica ligado para não perder. E tamo junto, né? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí